Fala aí, minha rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, meus manos! Vamos ver aqui pra mais um vídeozão cabuloso, gemando a conta de um dos meus inscritos. E, tropa, dessa vez eu tô aqui mais um dia na conta do Gil Kleber, um dos nossos inscritos mais antigos do nosso canal, mano. É isso mesmo, o moleque tem conta em vários servidores. E dessa vez, rapaziada, ele me falou que tava juntando caixas aí em um servidor totalmente diferente. E olha só, rapaziada, coleçãozinha dele já tá muito top, porém, minha tropa, ele não faz recarga, tá ligado? Então ele não pega algumas coisinhas e hoje a gente vai tá fazendo a braba. Vi que ele tá com muita pedra de evolução nesse servidor, mano, exatamente 28 pedras. E hoje é dia da gente tentar zerar essa incubadora, meu parceiro. Como ali só vai tá ficando faltando projeto, eu acho que talvez a gente consiga, mano. Lembrando que aqui também tem um eventinho de recarga que vai dar pra gente mais um projeto e mais alguns tickets pra gente roletar. Então a gente tem grande chance de tá conseguindo aí. Além, né, tirando, é claro, que tem aqui uma loja misteriosa que ele conseguiu pegar 84% de desconto. Mano, sério, esse vídeozão vai ser muito épico. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. E amanhã, rapaziada, vou tá gravando aqui no servidor na conta de um dos meus inscritos do Brasil. É isso mesmo. Então se você quiser ganhar muita recarga, diamante de graça, já sabe, meu parceiro. Assiste esse vídeo daqui até o final. Lembra de tá respondendo todas as perguntas que eu vou tá fazendo durante esse vídeo. Porque essa é a forma que eu uso pra valorizar quem tá ficando até o final do vídeozão. É isso mesmo, rapaziada. Não esquece, é claro, de deixar aquele likezão insano. Confere se você já tá inscrito no canal também. Porque só aparece pra mim os comentários de quem deixou o like e de quem é inscrito. Então se você esquecer de fazer uma dessas coisas, seu comentário nem aparece pra mim. E tropa, lá no meu Instagram também tô soltando o código, mandando recarga e conversando com geral. Cara, quem quiser trocar uma ideia comigo, até mesmo jogar junto comigo, lembra de me seguir lá no Instagram, no arroba.nepon.ff. Tropa, já batemos mais 150 mil seguidores por lá. Bora me seguir a lenda que em breve eu vou fazer um sorteiozinho pra vocês. Tô só esperando aí pra ver como é que faz certinho, sem dar problema, rapaziada. É isso mesmo. Outra coisa que eu queria falar aqui na descrição também vai ficar meu último videozinho de StumbleGuys. É isso mesmo, rapaziada. Videozinho diferente dos iguais. Se você ainda não deu uma olhada, dá uma olhadinha por lá. Tô pensando em criar um canal separado só pra estampa usada, rapaziada. O que vocês acham, mano? Já comentem pra mim. Enfim, mano, agora sim vou tá fazendo aquela recarga monstra. Colocar aqui mais ou menos uns 11 mil diamantes e já volto. Pronto, rapaziada. Fizemos aqui a primeira recarga. Ganhamos aí, ó, personagenzinho quinta com premiação de quem nunca recarregou, mano. Porém, a gente não vai parar por aí. Vou colocar mais 5.600 diamantes e já volto, família. Pronto, minha rapaziada. Agora sim já colocamos ali 11.600 diamantes. Aliás, 11.200 diamantes. Bora coletar aqui também que nesse servidor dá pra pegar diamantezinho de graça, meu parceiro. Recarguinha acumulativa dos caras é outro patamar. Se você também quer ganhar diamantezinho de graça, já comenta pra mim dimas de graça. E agora, rapaziada, ó, eventinho de recarga dos caras, mano. É, mais ou menos, né? Porém, tem essa parte daqui que é mais interessante, meu parceiro. Projetinho da nova em Cuba Nelson. Bora aproveitar também pra pegar pedrinha de evolução, meu parceiro. Eu acho que dessa parte daqui simplesmente já foi chuva de vapo. Vou começar, rapaziada. Calma, não. Não vou começar por loja misteriosa, não, mano. Vamos começar pelos novos eventinhos, né, da tropa. Ó, lojazinha da Moco que dá pra conseguir aqui, ó. Carro esportivo, skinzinha também, da Plasmuda Insana. E aqui algumas outras coisas, tropa. Eu acho que dava pra conseguir o novo emote também. Mas ele acabou que nem selecionou o novo emotezinho. Então não pega nada não, da tropa. Ó, nossa, mano. Começamos o vídeo muito bem, mano. Pode comentar o L de Leponzeira Sortodão. Começamos aqui já com o carro esportivo, meu parceiro. Isso foi ótimo. Vamos torcer agora só pra conseguir a Plasmudinha do Hype, mano. Ah, não, cara. 49 diamantes. Ó, bora. Nossa, eu achei que a gente ia começar o vídeozinho diferenciado, tropa. É, acabou que não deu muito bom não, família. Ó, mais uma caixazinha por aqui. E agora, José, 199 diamantes, mano. Temos que torcer pra dar sorte. Ai, calica. Ó, meu Deus. Mil diamantes eu não vou roletar não, rapaziada. Prefiro tá pegando a arminha da evolução, que chegou por aqui também. XM8zinha do Hype. E tropa, quem gosta de arma de evolução, gostaria de ganhar alguma arminha evolutiva, já comenta pra mim. Skin da evolução, mano. Só pra eu tá sabendo pra quem a gente tem que tá fazendo a boa naquele modelo, rapaziada. Lembra de deixar seu ID também, se você souber. Se você não souber, pode deixar o seu nick, que é uma das formas de eu encontrar você, meu parceiro. É isso mesmo, rapaziada. Ó, caixazinha de grosa. Por enquanto, nada de diferente, né? Caixazinha de Vector futurista também. Pelo menos aquela Vector ali é muito top, né, rapaziada? Seria muito bom se a gente conseguisse ela na caixa. Mas, pelo visto aqui, o trem tá feio, doido, nossa, rapaziada. Meu Deus, a garina me surpreendeu dessa vez. XM8zinha do destino do guardião. É isso mesmo, guardião do destino. Alguma coisa do tipo, rapaziada. Ó, aqui, catania, meu parceiro. Dá pra gente conseguir essa catana aqui, verde também. Bem louca. Eu acho que eu vou tentar pegá-la um pouco. Mano, ó, girozinha de 39 diamantes. Às vezes até compensa, né, cara? Ó, chuvazinha de caixa no Fivou, que dá pra farmar muita caixa por aqui. Ai, calica, chama, rapaziadinha. Manda pra mim, garina. Cata a nossa facinha, rapaziada. Tem que respeitar. Lefuzera é o dono do joguinho, mano. Não tem como, não. Não é muito bom isso daqui, cara. Ó, agora, rapaziada. Hum, daqui a pouco a gente começa a nossa função nessa incubadora, meu parceiro. Não quero começar... Uh, lá, lá, o 88 ticket, meu mano. Ah, mas eu já sei, ele já deve ter essa skin, né, cara? Ah lá, de fato, já tem, mano. Se tem tanto cartãozinho de diamante royale, provavelmente ele já tinha essa skin. Mas não pega nada, não, Brasil. Ó, já tem essa daqui também e já tem aqui. Tá bom, tá bom. Ruim não tá, né, rapaziada? Não dá pra falar que tá ruim, não, mano. Agora, fi, eu vou tentar fazer a boa lá na incubadora também, cara. Ó, aqui, caixazinha XM8. Essa aqui é da XM8, cara? Ih, rapaz, o problema é que nem fala, ó. Aqui fala famas, tranquilo. Aqui, ó, Platinum Divinity. Rapaz, eu sei lá o que é Platinum Divinity, rapaz. Ó, bora pegar aqui o montezinho do Croba naquele pique. Caixazinha, uou, essa caixa daqui é cabulosa, mano. Bora dar um jeito de pegar também, ó. Caixazinha aqui, topzera. Vamos pegar a skinzinha de Thompsonzinha também. Do hype, hype a dona na parada. Quem gosta da Thompson, comenta pra mim. Thompson, rapaziada, ó. Já pegamos calça down também naquele pique. E daqui, minha tropa, o problema é que eu não sei. Eu acho que ele não completou o passe, mano. Eu vou tentar fazer essa boa então, ó. Aqui, 50 tokens. Será que compensa, mano? Essa parede de gel, eu não sei se compensa muito não, rapaziada. Eu vou pegar, comenta pra mim o que vocês acham. Se compensa ou se não compensa. Olha só, aqui, skinzinha masculina também, pra fazer aquela boa da boa. Tá ligado? E quem gostou dessa skinzinha verde, já comenta pra mim. Mano, comenta a skin da Loja Misteriosa, cara. Ó, aqui, bora pegar também emotizinho do cobra. No fim, esse emotizinho do grau é absurdo. Quem gosta do emotizinho da moto, já comenta pra mim, moto. E aqui, rapaziada. Nossa, tem muita caixa de evolução, meu parceiro. Daqui a pouco, a gente tem que dar uma olhada pra ver... Ai, calica, pera, eu fiz... Meu Deus, eu fiz cagada aqui, tropa. Tá maluco, fi. Ó, deixa eu pegar essas caixas. Ah, não, mano. Por que que não vai, cara? Vocês viram que eu cliquei, mano? É muito bugado, cara. Sério. Ó, bora pegar também, de uma vez, skinzinha feminina. Naquele modelo, naquele pique. Só skin baixada, rapaziada. Ó, aqui agora, meu mano, velho. Calma que não acabou ainda. Eu tenho que pensar como gastar os nossos diamantes com sabedoria. Cara, ó, aqui, eventinho. Ah lá, VivoCade, Laude, tá ligado? Tem que... Cadê a Laude, mano? Ai, não tá aqui não, da tropa. Por que, mano? Ah, já comenta, Laude, rapaziada. A Laude foi de F. Nem apareceu nos anúncios isso aqui, mano. Isso foi triste. Ó, ah lá, só tailandês falando de campeonato mundial. Sai pra lá, vi. Vai dar Brasil, mano. Tem que respeitar, rapaziada. Ó, daqui, meu mano. XM8, Destiny Guardian. Ela chama Destiny Guardian, rapaziada. Depois a gente tem que dar um jeito lá. Ué, que é isso, cara? Ah, tá, é assinatura. Não, meu Deus. 150 contas, maluco, vi. Ave Maria, não tá roubando o que sabe, não, meu rapaziada. Ó, aqui, 60 tiquetezinhos de incubadora. Vamos tentar fazer a boa, rapaziada. E conseguir o máximo de projetos possíveis, mano. A nossa missão aqui hoje é tentar pegar todas as skins dessa incubadora. Não sei se vai ser possível, mas eu sei que eu vou tentar, Brasil. Tem que respeitar a lenda. Só bora que bora que o Python Line pedra de evolução, não, Garena. Ai, meu Deus. Eu gastei um ticket de incubadora pra ganhar o quê? Um ticket de incubadora. Ah, acertou, miserável. Tá certinho, tá, Garena? Eu não falei nada, meu mano. Ó, temos um projeto só até agora, mano. Que foi o que a gente conseguiu de graça com um eventozinho de recarga. Mais uma pedra de evolução. Tô vendo que tá macumbado, tá, da tropa? Pode esperar. Pode pegar pipoca. Que esse negócio aqui vai ser demorado, cara. Ave Maria, doido. Ó, bora nada. Eu vou pulando a animação, rapaziada. Senão a gente vai ficar aqui a tamanho, ó. Ó, mais uma pedra. Mais outra pedra. Ih, rapaz. Cadê o projeto, Garena? Ah, mano. Brinca muito, ó. Boa. Finalmente. Conseguimos aí mais um projetinho da Fênix naquele pique. E bora torcer pra agora ter abertas as porteiras, né, mano? Porque o negócio aqui tá complicado, meu Deus do céu. Ó, bora. Ai, mais uma pedra, mano. Eu só ganho pedra, cara. O que que tá acontecendo comigo, mano? É possível ou não, doido? Ó, bora. Nada. Mais 200. Agora vai começar a gastar diamante de verdade, mano. Agora que complicou a parada de vez. Vamos ter que torcer pra gente ter sorte nessa bobônica. Ai, meu Deus do céu, Berg. Já tô te vendo, tá, tropa? O roubo escancarado acontecendo na parada, na situação, Berg. Ó, bora. Boa, mais um projeto, Brasil. Eu acho que agora, finalmente, a gente já consegue pegar a melhor skin, né? Ou ela custa 4 projetos. Nossa, 4 projetos, tropa. Deu ruim, mano. Calma, daqui a pouco a gente vai voltar, meu parceiro. Tô falando que o Lepunzeira não tá pra brincadeira hoje. Cês não acreditam, cara. Cês não acreditam, mano. Ó, bora. Vamos ver mais o que que vai vir. Duas pedras, cara. Ô, meu Deus. No Brasil é difícil de vir pedra. Aqui na gringa é difícil de vir projeto, cara. Será que não tem nenhum evento de troca, não, rapaziada? Porque a gente já tá ali com 6.791 diamantes. E até agora eu tô ficando preocupado, meu Deus. Ó, bora. Agora, pelo menos, a gente não gastou diamante. Por que a gente gastou projet... Ah, ticket, cara. Ah, mano. Eu perco até as estribeiras, mano. De brincadeira. Rouba muito, rapaziada. Olha isso, filho. Só vem pedra, cara. Ó, boa. Mais um projeto da tropa. Finalmente, mano. Conseguimos aqui, mas a gente tem 48, cara. Tá de brincadeira com a minha cara. Ó, boa. Conseguimos aqui o pacotinho da Fênix. Finalmente. Comenta pra mim quem gostou. Ó, tropa. Na real, comenta pra mim nova incubadora. E deixa aí uma notinha que vocês dão pra ela de 0 a 10, mano. Ó, eu queria conseguir mais algumas coisas por aqui. Mas do jeito que tá, eu acho que tá difícil. Eu vou preferir brincar um pouquinho nessa outra incubadora de cá. Vamos tentar pegar... Ó, boa. Já conseguimos de cara projeto, meu parceiro. Projetinho de MP. Raipado na parada. Tem que respeitar. Ó, duas pedras de evolução. Ó, meu Deus, cara. Para, mano. Ah, não, rapaziada. Ó, boa. Mais um projeto, cara. Dessa vez, projeto de M4A1, meu parceiro. É, não tá muito bom. Mas também não tá ruim também, né, rapaziada? Boa, boa. Boa, meu parceiro. Nossa senhora. Nossa senhora, que belezura, cara. Olha esse giro, rapaziada. Pega visão, mano. Eu nunca fiz um giro assim na minha vida, cara. Cinco giros, cinco recompensas, mano. Ó, toma ali. Tacalhe. Olha isso daqui, meu parceiro. Tá de brincadeira, Karina. Que isso, cara. Nossa senhora. Jogou, jogou. Jogou o que sabe, Karinosa. Nossa, mas a gente precisa ainda de dois projetos, mano. Calma, calma, né, pãozeira. Vai dar pra gente conseguir muita coisa boa. Pode ficar tranquilo na parada, fi. Ó, daqui nada. Será que a Karina só iludiu a gente, mano? Tá de brincadeira, né, Karinosa? Ó, bora. Nada, nossa. Pra compensar o giro perfeito que a gente fez. Agora tá vindo só giro ruim. Para, Karina. Karina. Não, boa. Conseguimos, mano. Pelo menos a nossa, a casinha do unicórnio conseguimos com sucesso, cara. Ó, vem aqui. A casinha. Tá ali. Ai, meu Deus. É cinco tokens, rapaziada. Nossa, fui iludido com sucesso, mano. Achei que a gente tava lindo de bonito. Vamos ver. Boa. Agora a gente conseguiu, mano. Respeita, cara. Respeita. Ó, aqui. Bora pegar, ó. Unicórniozinho na parada. Na situação. Sério. Eu não esperava que eu fosse ganhar essa skin tão cedo. Nossa, ela é linda demais, rapaziada. Comenta pra mim uma nota que vocês dão para essa a casinha dourada. Comenta aí a K unicórnio e escreve a nota na frente, tropa. Ó, agora, fi. Quatro projetos. A gente já tá prestes a conseguir a melhor skinzinha de MP, mano. Eu vou ter que roletar aqui mais um pouco. Porque hoje em dia está sendo especial para as incubadoras, mano. Vai, Garena. Chama no Deja, mano. Chama no Dali. Ah, não, cara. Ó, pedra de evolução. É. Veio só mais uma. Mas tá, Mac. Conseguimos pedra também, né, rapaziada? Não vamos falar que tá tudo ruim, não. Porque a Garena tá sendo até gente boa com nós, mano. Ó, boa. Mais um projetinho. Ai, mais um projeto de unicórnio. Não, mano. Eu queria conseguir dar outra. Mas tá, Mac. Conseguimos ali o da MP também. Agora a gente já consegue pegar. a melhorzinha do momento, né, mano? Tem que respeitar que o pai tá online roteando, doido. Ó, aqui skinzinha Royal Blue na parada, na situação. Já comenta pra mim MP40, rapaziada. Acho que tá doido, Brasil. Isso aí é muito do bom, cara. Ó, agora, fi. É, o problema é que eu vou ter que roletar mais um pouco aqui. Pra ver se a gente consegue esse projetinho aqui, rapaziada. Ó, bora. Esse não me interessa. Esse também não me interessa, cara. Repetido não, Garena. Eu quero é desse, mano. Ó, se eu conseguir dessa incubadora aqui, ó. A gente tá lindo de bonito, né, rapaziada? Ó, mais um, mais dois, cara. Eu não sei o que eu vou preferir, não. Mas tá ligado, né? O que vier já tá sendo lucro. Para por ali em cima, Garena. Meu Deus, cara. Ó, boa. Nossa, conseguimos. Só falta mais um agora. Boa, rapaziada. Chupa de vapo, mano. Esqueça tudo, Brasil. Eu nunca te pedi nada, Garena. Nossa, Garena é gente boa, rapaziada. Pode comentar aí. A Garena é gente boa. Olha lá, rapaziada. Já tem que respeitar o Victor, mano. Olha que belezura, cara. É disso que eu tô falando, mano. Nossa, agora eu fiquei até feliz, rapaziada. Ó, bora, mano. Agora, se viesse um projetinho da MAC que a gente aproveitava e já trocava por mais uma skin. Mas eu acho que não vai vir não, né, rapaziada? A gente já sabe como é que funciona aqui a paradinha. Nossa, duas pedras de evolução e um ticket, meu parceiro. Que isso, Garena? Para que eu agredir, mano? Ô, ô, ô. Ai, passou, cara. É, tá bom, né, tropa? Ó, daqui já pegamos os melhorzinhos que a gente queria. Pegamos essa. Ó, aqui também a gente já pegou esse aqui. Eu acho que a gente pegou, né, tropa? Aqui pegamos, ó, a melhorzinha também. Pegamos a nossa Royal Blue e pegamos a casinha do unicórnio, meu parceiro. Tem que respeitar, cara. O pai tá meio bom da tropa. Ó, agora, fio, eu vou até dar um conferezinho aqui na loja. Se tem mais algum evento disponível para a gente estar fazendo a braba. Mas eu acho que não, meu parceiro. Ó, esses chinelos aqui, não. Evento de recarga já pegamos. Opa! Que que é isso? Ah, tá, tá na lojazinha do cubo mágico. Meu parceiro, que isso, rapaziada? Pra que agredir, fio, tem logo dois cubos mágicos para não é pegada, tropa. Cê tá doido. Calma, não. Eu vou devagar, tropa. Vamos devagar, vamos com sabedoria. Sapiência na parada, na situação, mano. Ó, aqui. Ah, outra coisa que eu queria fazer, mano. É dar um conferezinho, cara. Cadê as armas evolutivas que tem nessa conta? Ó, tem Famas, tem XM8 e tem Scar Megalodonte. Então a gente pode comprar as caixas dela aqui na loja misteriosa. Mano, ó. Famas, XM8 e Scar Megalodonte. Essa daqui dá pra comprar todas. Aqui, essa daqui é da XM8. Agora dá Famas, mano. Eu acho... Não, essa aqui é UMP, cara. UMP, MP, não tem MP. Então a gente pode atualizar. Famas. Cadê? Esse daqui, Platinum Divinity. Eu acho, tropa. Que essa daqui é da XM8, não é? Eu tô em dúvida, mano. Platinum Divinity. Rapaz, eu sei que esse aqui é o Famas. Ai, cara. Comprei uma caixa só, meu Deus. Ó, aqui. 144. Aqui. Ai, 12 velhos. Eu acho que não tem 12 velhos, é tropa. Esse aqui eu vou conferir o nome, mano. Da XM8. É Platinum Divinity? Ó, não é Destiny Guardia, mano. Platinum Divinity é esse daqui, ó. Não, não vou mexer com isso aqui não, da tropa. Tá maluco? Ó, aqui. É, mano. Definitivamente nada. Deixa eu dar um conferizinho agora, meu parceiro. Ó, emotizão. Rapaz, essa conta tá recheada de emotes, mano. Que que é isso, Brasil? Na moral, rapaziada. Quem tá precisando de emotes, comenta pra mim emotes, mano. Ó, carro esportivo. Já fizemos uma braba por aqui. Aqui, Insignia. Tem um monte de Insignia. E agora, fi? Cartãozinho tá tendo a dar com pau aqui, meu parceiro. Ó, caixazinha. Ah, tropa. A gente poderia tornar essas caixas aqui pra gente abrir um próximo vídeo, hein, mano. Eu acho que ia ser top isso, ó. Ah, que nossa senhora, Berger. Rapaz, é muito skin boa, mano. Tá maluco? Ah, tropa. Esse servidor aqui é aquele que tem um monte de caixazinha top, mano. Boa, doido. Calma, não. Eu quero ver as novidades, mano. Como é que eu compro esse chinelo aqui? Rapaz, olha lá. Chineloso em promoção, rapaziada. Já pegamos, né, fi? Esqueça tudo no Brasil. Nem tem isso aqui na loja pra vender. Ó, agora... Esse sapato aqui não é feio, não, mano. Mas também não é bonito também, não. Ó, bora fazer uma braba por aqui. Deixa eu ver se tem oferta, mano. Hum, nada em oferta, né? Tem aqui umas armas em oferta, mano. Mas eu não vou comprar isso, não, tropa. Eu acho que é meio que desperdício de dinheiro, tá ligado? Ó, vamos comprar algumas caixas por aqui também. Só pra deixar a conta em outro patamar. Porque a gente basicamente já conseguiu tudo que a gente queria por lá, né, rapaziada? Ó, aqui... Deixa eu ver uma outra caixazinha top, mano. Ó, caixazinha de emote. Uf, vou querer... Ah, não, mas eu já tenho um monte de caixa dessa, né? É, mano. Eu quero conseguir algumas coisas diferentes, mano. Ó, aqui... Não. Essa daqui também não. Rapaz, caixazinha de bandana, mano. Essa daqui é o quente pelando, rapaziada. Ó, daqui... Ah, não. Daqui mais nada, mano. Vamos passar agora pra loja. Eu vou comprar algumas coisinhas pra deixar a conta dele um pouco melhor, né? Ó, de cabelo... Ó, tem a careca do Saitama, tropa. Meu Deus, mano. Esse servidor é muito doido, rapaziada. Sério, ó. Carequinha do Saitama adquirida com sucesso. Quem também gosta da carecations, já comenta pra mim. Careca, mano. Ó, agora, fi. Vamos ver. Bandana. Nossa, dá pra comprar um monte de bandana aqui, hein, cara? O difícil... Nossa. Ah, tá. Mas eu achei que era masculino, mano. Achei que era aquele óculos do Alok, tá ligado? Ó lá. Ah, mas tem ele aqui também. Ué, mas... Ué, pera. Ah, tropa. Não é unissex, mano. Dá pra gente trocar aqui, ó. Pra outro personagem. Ah, agora sim, fi. Ah, da careca na parada, fi. Esqueça tudo. Será que eu compro esse óculos aqui, mano? É caro, hein, tropa. Mas eu vou comprar, mano. Pra tirar uma onda, vamos pegar aqui, ó. O clean do Alok, tá ligado? Naquele modelo, rapaziada. Ó, pintura facial. Não precisa, porque agora a gente já tá de óculos. Ué, meu parceiro. Olha a loja, fi. Rapaz, vou querer. Ó, peitoral do Nobruzeira Pelo. Aqui tem uma camiseta de time meio diferente, né, rapaziada? É, mano, eu vou pegar. Porque esse aqui não tem no nosso servidor, não, né, cara? Mas nem sei se lá na Gring Estranha é raro ou se não. Ó, aqui uma calça normal. Ai, calica. Chama, rapaziadinho, ó. Calça do Turzinho. Cabulosamente cabulosa. E agora, meu parceiro? É, aqui, ó. Tem alguns chinelos, tem algumas outras paradas também. Mas eu acho que não vai... Não compensa a gente gastar diamante nessas paradas, não. Tropa. Ó, mochila. Tem muita mochila diferenciada também. Caixa, loot, pranchas e etc, meu parceiro. Pera, é que agora eu quero saber as coisas que a gente conseguiu aqui no videozão de hoje, cara. Ó, esses pacotes aqui foram que a gente conseguiu, né? Aqui ainda tem uns outros pacotes, ó. Por exemplo, esse pacote aqui, ele que tem na conta ali. Essas caixazinhas aqui também. É, mano. Dá pra gente gravar um videozão diferente só abrindo essas caixas, né? Ó, de hoje que a gente conseguiu... Pera, eu vou vir por aqui que é mais fácil, ó. Só pra mostrar pra vocês. Tropa XM8. Conseguimos essa katana. Skinzinha mais braba que tá tendo da incubadora. Esqueça tudo. Olha só, fi. Só as skins mais braba, fi. Tem que respeitar. Lembrando que aqui é tudo atributado, tá ligado, rapaziada? Não é igual no Brasil que as armas não fazem diferença. É só visual não, mano. Aqui tudo faz diferença. Por isso que é bem complicado ganhar algumas armas por aqui. Enfim, rapaziada. Ó, só pra exibir no nosso lobbyzinho agora, fi. Ai, Calica. Pera, eu queria mostrar pra vocês, ó. Conseguimos essa foicezinha também. Que não faz tanta diferença assim. Conseguimos essa Thompsonzinha com mais um de dano e mais dois de precisão. Ó, aqui. Cadê as outras que a gente conseguiu, mano? Será que tá tudo em rifles, cara? Eu acho que é, hein, rapaziada? Ó, pega a visão. Cadê? Ó, parafal? Não, a gente conseguiu. Tá, a gente conseguiu essa parafal, mas não foi hoje. Conseguimos também uma skinzinha de plasmuda. Ah, não. Plasmuda a gente não conseguiu, né, rapaziada? É, mano. Faltou. Ela custava mil diamantes. Eu definitivamente acho que não valia a pena pegar aquela plasmudinha. Ai, tropa. Pera, tem recompensa de passe pra nós pegar também, rapaziada. Tá maluco? Ficou. Compramos logo 50 embleminhas do passe. Vamos liberar as recompensas, né? Tá ligado? Naquele pique, ó. Ah, e antes de finalizar também, vamos trocar uns cubos mágicos que eu vi que tem por aqui nessa conta, meu parceiro. Agora o duro vai ser só a gente escolher, ó, aqui. Aqui já entram as skins que ele já tem, tá ligado? Então vamos ter que escolher alguma dessas skins aqui, tropa. O duro vai ser escolher alguma coisa que seja brabo. Ó, eu acho que o mais brabo que tem aqui é esse Bioforge, pacotinho topzera das galáxias. Dá pra fazer algumas combinações diferentes. E agora eu acho que vou pegar essa gatuna, tropa. Meu Deus, o Joker, tropa. Ave Maria doido. Agora sim, rapaziada. Tem que respeitar a Jokerzada na parada, na situação. E agora a gente pode finalizar o vídeo com sucesso, mano. Amanhã eu vou estar gravando em mais uma conta pra vocês. Em breve eu vou estar gravando também, abrindo todas essas caixazinhas aqui. Quem quiser um vídeozão insano, abrindo caixas no Free Fire, comente pra mim, abrindo caixas. E só bora, Brasil. Enfim, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeozão. Quem gostou já sabe, deixa aquele like e comenta muito. Amanhã pode ser na sua conta. Enfim, um abraço muito. Valeu, falou e fui! E aí, um abraço muito. E aí, um abraço. E aí, um abraço.